Música Durante a visita do presidente em Minas, Lula agiu para definir a união do PMDB e do PT. Ele foi diplomático e levantou a bola para o ex-ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Patruz Ananias, do PT, ser candidato à vice na chapa que tem o senador Hélio Costa, do PMDB, como candidato ao governo de Minas. Patruz Ananias disse que teria de ser convencido para ser candidato. Afirmou que não é o salvador da pátria e que nem criou a atual situação para petistas e PMDBistas. A pré-candidatura de Hélio Costa, imposta pela direção nacional do PT, vem sofrendo baixas e rachou a base aliada do presidente no Estado. Lula age como bom mineiro, levantou a bola para que a Patruz aceite. O petista fará charme para se valorizar, mas vai ceder aos apelos singelos de Lula. Afinal, manda quem pode e obedece quem tem juízo.